Oi, meu nome é Fernanda Bona, eu tenho 22 anos e estou no último semestre do curso de artes visuais aqui da UFSM. Eu tive todos os meus orientados no ateliê de pintura e agora no meu trabalho final eu resolvi apresentar ele em fotografia, mas que de uma certa maneira ainda tem a pintura inserido dentro do meu trabalho. Eu tenho três grandes paixões que é desenhar, pintar e principalmente fotografar. No semestre passado eu comecei a pintar pessoas nuas no chão com algum papel, com algum fundo e eu começo a colocar tintas nela, eu faço uma maquiagem, normalmente eu faço tudo bem colorido porque a cor é o veículo principal para mim, para mim passar por qualquer ramificação das artes, seja o desenho, seja a pintura ou a fotografia. E aí eu mesclava a pintura e a pessoa jogando tintas e aí eu colocava uma música bem alto e conforme a pessoa ia se mexendo eu ia fotografando, o que estava então a pintura em constante mutação. Eu gosto muito de tocar as tintas, tipo o Pollock que eu tenho como referencial e um grande fotógrafo que também é um grande referencial para mim é o David LaChapelle. Então eu busco pesquisar nesses artistas. E aí E aí E aí E aí E aí